Fala galerinha Estou aqui e vou ensinar vocês a fazer um nó para fazer cabresto Vou ensinar a fazer o nó e depois vou ensinar a fazer um cabresto de 4 nós Aqui ó, vocês pegam aqui, essa lateral aqui ó, essa lateral Dá um nó normal, ó Um nó, não aperta não hein galera Aí vocês vão vir aqui ó, jogar aqui ó Ó, vão jogar aqui Vem por aqui ó, ó, aqui E joga aqui no meio ó Ó, joga aqui no meio ó Ó Ó Ó Ó Aí vocês vão apertar ó Ó Apertar Vai virar um X de um lado e um X de outro Esse daqui é o nó para fazer cabresto Aí agora vocês escrevem no canal aí que eu vou fazer um cabresto de 4 nós Acho que provavelmente amanhã eu já faço o cabresto de 4 nós Certinho? Se gostou dá um like aí e se inscreve no canal galera Tchau E aí E aí E aí E aí